O Juan aproveitou o sábado para ir à praia, mas hoje foi por um motivo diferente. A sacola está cheia de garrafas PET e em troca delas ele vai levar para casa todos esses pães. É boa a iniciativa para a preservação do meio ambiente. Eu vou trazer a minha garrafa aqui, vou trocar o meu pão e vou levar o meu pãozinho para casa. A ação promovida pelo Sindicato da Indústria e Panificação do Estado visa reduzir o número de garrafas PET e também de resíduos sólidos na natureza. E a troca funciona assim, a cada duas garrafas entregues você leva para casa um pão. Todas essas PETs foram recolhidas só em uma manhã e serão todas destinadas a um instituto de deficientes visuais. A gente já trocava picolé por lixo da areia, agora a gente vai passar a trocar também o pão. Não somente pelo lixo da areia, mas pelo lixo que a pessoa pode acumular em casa. Uma garrafa PET, por exemplo, que pode ser transformada em vassoura pela Associação de Cegos. Este ano a tradicional ação acontece na praia. O objetivo é conscientizar quem passa por aqui. Mas tem outro detalhe. A ação também vai ajudar na limpeza da restinga. A gente realmente pode fazer uma campanha dessa de uma forma bem sustentável. As pessoas trazem para cá o lixo, trazem para cá o PET, que é um transtorno tão grande para o meio ambiente, para os nossos rios, para os nossos mares. E assim troca o pão.